Os destroços encontrados na ilha Reunião são de facto de um Boeing 777, o mesmo modelo do avião da Malaysia Airlines, que desapareceu no ano passado com 239 pessoas a bordo. Com base nos dados transmitidos pela Boeing, as autoridades malaias confirmaram a informação sem precisar se as peças pertencem ao voo MH370. Confirma-se que os destroços encontrados são do aileron de uma asa de um 777. É de um Boeing 777, mas não sabemos se de facto pertence ao MH370. Quero sublinhar que isso ainda precisa ser verificado, e essa verificação vai acontecer apenas na quarta-feira. Com novos potenciais dados, os investigadores e autoridades envolvidas na busca do MH370 reúnem-se esta segunda-feira em Paris para reorganizar as investigações. Uma técnica que poderá ser utilizada é a análise dos crustáceos agarrados às peças, um método usado para perceber o movimento das baleias. Embora não revela a localização exata dos destroços, a composição da água nos crustáceos poderá ajudar a reduzir a área das buscas em centenas de quilómetros. Embora não revela a localizar as penas de quilómetros. Obrigado.